O vídeo que mostra o senhor de idade sendo colocado no caminhão do exército foi parar na internet, viralizou e comoveu muita gente. O centro da cidade estava inundado e a água ameaçava chegar na casa dele. O idoso de 98 anos contou então com esse auxílio para ser levado a um local seguro. O idoso que aparece nas imagens é o seu José Souza, conhecido como Zeca ou como Opa aqui em Itaió, que já está de volta para o conforto de casa aqui no bairro do Seminário. A residência foi atingida pela enchente, ficou com um metro de água no interior dela. O seu Zeca, como estava longe, não viu nada e passado o susto, já encara a situação com bom humor. Um dia eu tenho que morrer mesmo, né? Dessa vez eu ponho, o homem lá de cima cuidou de mim. Quase centenário, o seu Zeca já passou por várias enchentes, mas essa ficou marcada. Eu já desde pequeno, eu já fui acostumado com isso. Agora a maior foi essa, porque essa foi uns quantos dias, né? Que nós sofremos. De cima do caminhão, durante o trajeto, ele viu de perto os estragos da enchente histórica. Eu sei que eles me mandaram subir no caminhão, eu subi. O senhor foi levado para um lugar seguro? Foi levar, levar, tudo certo, soltaram lá mesmo onde estava, né? O idoso mora com a filha, Maria Anelita. A família tinha levado os pertences para a parte alta da casa, mas havia a preocupação com a segurança do seu Zeca. Quando o exército chegou para levá-lo até o sítio dos netos, na localidade de Vargem, longe da enchente, todos ficaram bem mais tranquilos. Foi uma emoção muito grande, né? Meu pai, 98 anos, né? E sendo resgatado pelos soldados, assim, foi uma imagem muito gratificante ver as pessoas com tanto carinho cuidar do meu pai. A Rose, neta do seu Zeca, é servidora da prefeitura. Ajudava a coordenar os trabalhos de prevenção e apoio às vítimas e estava muito preocupada com a segurança do OPA. E quando eu vi a cena de ele ser resgatado pelo caminhão do exército, certamente a gente compartilhou em família e foi uma alegria e um alívio. Me arrepia pensar nisso. O alívio de ver o OPA estar sendo salvo, resgatado, porque a gente sabia que ele estava seguro. Gratidão por essa organização que veio salvar, recuperar e tirar o OPA dessa angústia que era o meio das águas. A filha, que cuida do pai com todo o carinho, também é um exemplo de superação. Venceu o câncer anos atrás e segue firme e forte ao lado dele. Eu agradeço muito a Deus, né? Porque se eu não acreditasse tanto num Deus Todo-Poderoso, eu acho que eu não teria enfrentado o que eu enfrentei. Então eu cuido do meu pai com muito amor e carinho. Bem cuidado, hoje a gente chega aqui, lareira, a casa quentinha com a lareira, roupão bem quentinho, né? E aí a gente fica feliz com essa segurança e grato também, porque ele é tão bem cuidado pela tia que ele escolheu como cuidadora dele. Foi uma enchente que ficou marcada. Apesar de todo o prejuízo, tem um lado bom, a solidariedade, os exemplos de superação e histórias como a do seu Zeca, de quem a família se orgulha muito. O meu pai é o anjo da guarda, é a minha fortaleza. Eu sempre digo, não sei o que será um dia sem ele. Então eu sinto aquele orgulho gostoso, né? Não tem palavra para dizer o que o meu pai é. Um anjo da guarda, cuidadoso, amoroso, tudo serve para ele, né? Então não tem explicação o que o meu pai é para nós. É muito amado por todos. 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 É muito amado por todos.